A FL Gás trabalha 24 horas por dia para que você possa fazer a sua compra, mas também fazendo a retirada aqui mesmo com a gente. É isso, 24 horas por dia, porque aqui você tem o melhor preço e atendimento da região. E para entrega na sua casa, os nossos horários são de 8 horas da manhã até meia-noite. E claro que os nossos preços cabem no seu bolso. O gás da FL Gás é de qualidade. E na FL Gás você pode comprar o botijão de 13 quilos e também o P45 para a sua empresa. E é muito fácil, é só ligar para a gente. E é muito fácil você pedir o gás com a gente. O telefone é 0800-282-5520. 0800-282-5520. Ou então pelo nosso telefone celular, que também é o WhatsApp. 9-65-57-0153. 9-65-57-0153. O endereço, hein? Está da Iraquã, número 690, lote 20. É bem pertinho de você. Então você já sabe, sou eu mesmo, Caio Alex, do rádio e da televisão. Porque FL Gás, confiança no atendimento. Então você já sabe, eu mesmo, Caio Alex, do rádio e 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 do rádio. Obrigado. 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 Olha só, está da Taquarau que eu estou, está da Taquarau Aqui só entra quando tem operação Quando não tem nem pensar, nem polícia vem aqui Até dentro do condomínio de barricada, aqui é um condomínio fechado, até aqui de barricada Aqui está a Taquarau Aqui está a Taquarau Aqui está a Taquarau Aqui está a Taquarau Deixa eu pegar bem o símbolo Aqui está a Taquarau Aqui está a Taquarau Aqui está a Taquarau Aqui está a Taquarau Aqui está a Taquarau